Há quanto tempo vocês se conhecem? Isso, assim... Há muito tempo. A gente era como irmão. Achei que tinha amarelado. Já ia ralar sem você. Vambora, mano. Fala, mano. Beleza, eu ligo depois. Ô, irmão. Quer ajuda? Eu queria o autógrafo. Antes de ir pra prisão, eu era o amador mais promissor do box. De todos. Nem lembra de mim, né? Lembra de você pedindo carona pra mamãe? Já foi campeão dos Golden Globes de Crenshaw, de Los Angeles, Califórnia. Falei que eu fui tendo ele pra dormir. Uma direitona pra mim foi um soco perfeito, mano. Cara, quando você colocou ele pra dormir, a galera ficou tipo... Damien? Caramba, você me pegou, hein, cara? Damien? Quero lutar pelo título. É, Damien. Parece que eu estalo os dedos e transformo você num competidor de um dia pra noite. Não foi assim contigo? Você me enganou esse tempo todo. Ah, recebeu as cartas. Por que mentiu pra mim? Fraturas no quarto e no quinto metacarmos. Duas mãos quebradas. Óbita fraturada. Trim rompido. Só usa golpe baixo, coroa. Não aguenta na barra, não? Ferrado. Ablutou ou rompido? Ele não dá conta. Não deve nem chegar no peso. E me relembra quantas concussões já sofreu. Só quer ser fácil? Está velho e quebrado. A gente conhece o Damien. Vai decorar essa lista de fraquezas. Está disposto a fazer tudo pra ganhar. Então tem que ir pronto pra tudo. Na real, eu tenho uma parada pra você. Era do meu pai. É original. Rumble in the jungle? Sim. 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 Eu vou chegar lá um dia. Deime, me perdoa. Todos esses anos. Eu nunca te procurei. Isso é culpa minha. Não é culpa sua. Também não foi culpa sua.